Festa Alvinegra no PV Depois de 12 rodadas sem resultados e uma parada de quase um mês O time Alvinegro retornou ao campo disposto a seguir um novo rumo Isso inclui também voltar a jogar no estádio Presidente Vargas Que parece ser o amuleto da sorte do Vozão Mas existe outro pezinho de coelho e eu explico já já O PV é um estádio diferente, é um estádio muito aconchegante, muito legal É um estádio de bairro e o pessoal vem a pé, é um outro público, é diferente A acústica é diferente do Castelão O jogo começou com ritmo acelerado, o esporte dominava a posse de bola e estava bem ofensivo O Ceará também investiu Éder Luiz teve uma boa oportunidade nesse contra-ataque, mas perdeu a bola A partida seguiu equilibrada e nesse lançamento longo, o primeiro gol do esporte quase saiu Mas o juiz também já tinha marcado falta para o Ceará O esporte estava pressionando muito, olha essa defesa de Everson E lá vem o esporte de novo Em seguida o Ceará tentou o contra-ataque, mas Éder Luiz segurou demais a bola Na sequência, mais uma vez, Everson mostrou que estava bem atento Marloni cruzou dentro da área para Rafael Marques, mas o goleiro alvinegro se antecipou e mandou a bola para o escanteio A gente acabou fazendo um bom jogo, sofremos sim, sofremos no momento que tinha de que sofrer Mas fomos gigantes de poder suportar uma pressão da equipe do esporte Na segunda etapa, o Lisca trouxe uma surpresa Lembra do pezinho de coelho do Ceará que eu falei antes? Tá aí ele, Arthur O Arthur, ele só jogou aquele jogo contra o Botafogo comigo, né? E depois ele se machucou Ainda tem toda a história do Palmeiras Ele já está com um contrato com o Palmeiras Isso é complicado, ainda mais para o menino de 19 anos E o Ceará já começou pressionando Fabinho cruzou para Felipe Azevedo, que subiu sozinho Mas cabeceou mal e mandou para fora Mas a bola continuou na área e pouco tempo depois Felipe Azevedo cruzou e Arthur, de cabeça, venceu o Magrão Marcando o primeiro gol alvinegro A presença de área que ele tem, né? E ele se posicionou nas costas do zagueiro, onde a gente pediu Saiu um pouco do centro e o Felipe foi feliz E ele guardou o gol e lutou pra caramba, estava feliz E isso aí foi muito importante E ele estava querendo o jogo Olha essa bomba! Depois disso, o ritmo de jogo do Ceará caiu bastante E Andrigo, que substituiu o Marloni Por pouco ele não marcou o gol de empate Ele recebeu de Felipe Bastos Entrou na área e bateu cruzado E lá estava Everson No momento que a equipe precisou de mim Eu pude estar bem treinado, preparado Para dar minha parcela de contribuição Não ter tomado gol Na jogada seguinte, Juninho quase ampliou o placar Mas Magrão fez uma ótima defesa O jogo estava quase acabando Quando o juiz deu cinco minutos de acréscimo E haja reclamação de Lisca e da torcida também Mas não foi tempo suficiente para o esporte Nessa partida, quem levou a melhor foi o Ceará O Ceará retornou à Série A com mudanças importantes Visando a primeira vitória A primeira delas, jogar no Presidente Vargas Onde o time tem um excelente histórico de vitórias A segunda, Arthur em campo E deu muito certo A mística dos amuletos funcionou E o bom resultado reacendeu a esperança De um novo caminho para o alvinegro Uma vitória muda muito A gente estava precisando disso A gente vinha de bons jogos Mas de maus resultados Vai ser duro até o final Vai ser lutado até o final E espero que a gente consiga chegar no final Brigando como foi em 2015 E que a gente possa reverter isso A gente vai ter um novo 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 Obrigado.